Quando nós entendemos a importância da oração na nossa vida, nós começamos a orar mais. Eu me lembro que Daniel orava três vezes ao dia. Nem por isso Deus impediu de ser lançado na cova dos leões. Porém, lá na cova, Deus mostrou o valor da importância da oração na vida de Daniel e deu o livramento para Daniel. Eu não sei em que cova você se encontra, mas comece a aclamar, comece a buscar a Deus em oração. Deus vai te tirar desta cova e mune como fez com Daniel, ileso. Receba esta palavra para a tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar por esta vida. Eu não sei o que essa pessoa tem enfrentado, eu não sei em que cova ela se encontra hoje. Sabe Deus, eu... Mas são tantas as lutas que essa pessoa tem enfrentado. São tantos levantes do inferno contra a vida dela, contra a casa dela, contra tudo o que ela vai fazer, o inimigo se opõe. O inimigo coloca impedimento. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, vai derrumbando por terra todo, levando do inferno contra esta vida. Eu não sei qual o projeto dela para o dia de hoje. Mas em nome de Jesus, a partir desta oração, que ela vem colocar os projetos que ela planejou para hoje nas suas mãos. Porque quando nós colocamos nossos projetos em oração diante de ti, Senhor, tudo dá certo. Porque as muralhas caem, os impedimentos caem, o inimigo se levanta, mas cai. Então, Deus, haja na vida dessa pessoa, eu não sei o que ela precisa. Uma coisa eu sei, foi o Senhor que trouxe aqui para receber esta oração. Então, haja com grande autoridade. Vai quebrando uma barreira. Eu não sei o que se levantou. Se é enfermidade, se é no casamento, se é um vício, se é na vida do esposo. Mas Deus, em nome de Jesus, que através desta oração, todos os ataques do inimigo contra esta pessoa, venha a ser repreendido na autoridade do teu nome, Pai. Eu profetizo a bênção. Eu profetizo a vitória sobre esta vida, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. E eu creio, Senhor, que assim como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, o Senhor está livrando esta pessoa hoje. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Vai nos comentários, deixe o seu nome, seu pedido de oração. Dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé. Deus abençoe.